Aú, vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão É o pé de limão E tem azul lá no ar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores O que elas irão formar? Um arco-íris Um lindo arco-íris Um céu, céu, céu Aú, vermelho é a cor do coração Laranja é a cor da laranja Amarelo é a cor do nosso lindo sol, sol, sol Verde é a cor do limão É o pé de limão E tem azul lá no ar E o roxo que me lembra a diversão E quando a gente junta essas cores Que elas irão formar? Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris Um lindo arco-íris no céu Sei de um lugar divertido Onde tudo é bonito e feito só pra você Lá a magia comanda e toda criança Brinca de aprender Vem cantar, vem dançar Toda turma te espera O sinal vai tocar Vem pra cá responder A chamada, galera Que já vai começar XS.P.D. Vem, vem, vem brincar Vem dançar Vem cantar Já vai começar X.P.D. Vem, vem, vem brincar Vem dançar Vem cantar Já vai começar X.P.D. Vem cantar, vem dançar, toda turma te espera O sinal vai tocar, vem pra cá responder Na chamada galera, que já vai começar XSP, vem, vem brincar, é só pra mais vingos Vem dançar, é só pra mais vingos Vem cantar, já vai começar XSP no ar Só pra mais vingos